Olá, meu amigo! Meu nome é Neuzeli, eu vivo em Palo Alto, Califórnia. E eu estou aqui para falar para vocês um pouco do Você Aprende Agora. O Você Aprende Agora foi muito importante na minha vida e será sempre muito importante. Eu tive que vir para a Califórnia e aí tive que aprender inglês com emergência. Fui correndo no site e encontrei Você Aprende Agora, que foi muito importante para mim. Quando eu estava com três meses eu já sabia falar bastante o inglês com Você Aprende Agora, porque foi um jeito simples que eu achei de aprender. Em dez minutos você assiste a primeira aula, a segunda você escreve tudo e a terceira você já responde as questions e ouve novamente. Então foi um jeito prático para mim, eu aprendi bastante. E eu indico o Você Aprende Agora para todos vocês que querem viajar para fora, aprender o inglês com facilidade. Eu adorei. E indico a todos vocês que querem aprender inglês com mais praticidade. Obrigado a vocês todos do Você Aprende Agora e see you next class!